E aí pessoal, agora vamos ver mais uma questão de função quadrática. A função quadrática tal, 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 tem concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo é isso aqui, está triste. Concavidade voltada para baixo. Se é concavidade voltada para baixo, é porque o A é menor que zero. O A está aqui, então você vai dizer que 2M menos 1 é menor que zero. Vai dizer que 2M é menor, menos 1 passa para lá, 1. Ou seja, M é menor que 1 sobre 2. M é menor que 1 meio. M é menor que 1 meio, está aqui, letra C. Forte abraço, até a próxima.